Olá pessoal, tudo bem com vocês? Venho com um vídeo em dose dupla, super especial. Tem uma aparição do ator turco Jan Yaman, que deixa os fãs que estão carentes de conseguir ver alguma novidade do astro turco super animados no dia de hoje e mais um novo vídeo da atriz Demetio Ozdemir. Já mostro para vocês tudinho, falo também aonde Jan Yaman está, todos os detalhes você terá nesse vídeo. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, não esquecer de deixar nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos começar com o astro turco, matar a saudade desse ator. Através de um vídeo postado pela Best Movie, Meg, que traz essa aparição pública do ator turco Jan Yaman, que está na estreia italiana do Megalops de Francis Ford Coppola. Acompanha comigo então o vídeo. E agora eu venho com mais atualizações da atriz Demetio Ozdemir, que postou mais uma foto ao lado do garoto que eu havia mostrado para vocês mais cedo, que está de aniversário. Então, ela postou mais uma foto aonde tem aqui um momento bem legal entre os dois, que ela está lhe beijando a sua bochecha. E a maquiadora Esgui Halibayolo, acho que é assim que se pronuncia, maquiadora de celebridades, postou em seu feed do Instagram um pequeno vídeo da atriz Demetio Ozdemir. E na legenda ela escreveu assim, não são necessárias palavras. Acompanha comigo o vídeo. Então é isso, pessoal. Trazendo para vocês belos vídeos desses dois atores turcos tão amados aqui no canal. Obrigada pela sua participação. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Até o próximo vídeo. Fui!